Mas olha, quero falar pra vocês que a qualificação de babás é de extrema importância. Muitas vezes quando a gente tá em uma roda entre mães, aí vai se falar em quê? Em babá. Aí vem, ai meu Deus do céu, é um assunto assim, às vezes até aterrorizante. Mas ficou agora cada vez mais fácil de você encontrar uma pessoa que ela possa ser aí de extrema confiança, porque a gente tem a Sara, que é uma técnica de enfermagem muito conhecida, inclusive aqui em Teresina, e a Flor, que além dela ser técnica de enfermagem, ela tá prestando esse serviço de cursos que vão desempenhar um papel crucial aí no bem-estar da sua criança, porque ela vai treinar a sua babá, né? Não só pra garantir aquela segurança, como o bem-estar das crianças, até o momento de contribuir significamente para o desenvolvimento integral da criança, com brincadeiras, né? Porque vai desde o RN até os cuidados realmente para os 2, 3 anos de idade. Obrigada, seja bem-vinda desde já ao Pode Entrar, né? Quando eu fui ter a Baby Lívia, a agenda dela é lotada, por favor, né? E a Flor, seja bem-vinda também, você dá aqui um cheiro da Flor, né? Que tá aqui com a sua baby, meu nome é da sua baby aqui, me conta, deixa eu pegar aqui ela. É a Zoe, Zoe. A Zoe parece que é minha filha, olha a cor do Zoe da Zoe, mostra aqui. Olha, parece que é a irmã da Baby Lívia. Eu acho que ela é minha filha com o Carlos Gaete, vocês não acham? Né, Gaete? Se cruzar eu e você, dá sim a Zoe, né? Adorei, vocês não acham? Zoe, meu amorzinho, te amo. Vamos lá agora falar sobre a importância, de fato, do curso, né? Pra preparar as profissionais. Porque você vem aqui juntamente com a Flor, que é pedagoga, unindo ao seu trabalho de técnica de fermagem, eu acho que é a junção perfeita, né? Sim, sim. A importância do treinamento não é só para a babá, que está entrando no mercado de trabalho, mas também como toda a família e para o bebê, né? Que vai estar sendo cuidado por alguém que foi capacitado e orientado, né? Da forma melhor possível pra poder estar executando esse cuidado. A gente, do curso, ele aborda do RN até as brincadeiras de dois, três anos. E o curso também não é só para babás, mas também para técnicas de fermagem também. Então, você que está de repente cursando o curso de técnicas de fermagem, né? Eu acho que é uma luz no fim do túnel também, não só os concursos, mas a oportunidade de você se aperfeiçoar. E a gente tem imagens aí, né, Gaete e Eduardo? Pra mostrar do momento que você faz, inclusive, não só o atendimento para algumas profissionais, como para uma só. Por exemplo, eu tenho uma funcionária em casa, eu quero aperfeiçoar o trabalho dela para com os meus filhos. Então, eu posso agendar um horário e ela vai ter esse dia com vocês duas, né? Exatamente. Vamos falar aqui com a Flor também. Flor, fala pra gente como pedagoga, a importância nesse momento, né? Pedagoga é eu. Ah, também pedagoga. Ah, tá. Pronto, você é pedagoga, porque colocaram aqui pedagoga, eu não estava entendendo se era as duas ou se era só uma. Não, eu sou técnica e pedagoga. E a Flor é técnica e ela tem especialização em aleitamento materno. Pronto. Não, aí ficou melhor ainda. Porque outra preocupação das mães é, meu Deus, eu vou parir. E eu já soube que a questão do peito, na hora da amamentação, como é que vai ser? Por exemplo, eu como tenho redução de mama, quando eu fui parir, o médico disse pra mim, você não vai ter leite porque você perdeu as suas glândulas mamárias, foram retiradas. Mas pra Deus, nada é impossível. Não comprei nada de amamentação. Certo. Pois quando nasceu, o que que veio? O leite. Que coisa boa, até ó, me arrepio só de lembrar. Então assim, é importante ter esse acompanhamento também para um bom aleitamento materno, né? Sim, sim. A gente ajuda a mãe, né, na hora da pega, posiciona o bebê correto e também indica a procura de um afiso, né? Porque a gente tá lá só pra auxiliar no momento que ela mais precisar, mas quem é capacitada a mais é a afiso. É a afiso. Então vamos lá. Aqui a gente tá com a Zoe, que é uma boneca, claro. E a gente vai demonstrar nesse momento um trechinho do curso, né? Que é o momento do banho. Do banho de ofurô. Que é aquele banho no balde. Sendo que aqui é só, assim, uma das inúmeras técnicas. Vou afastar aqui a taça pra gente mostrar. Então a babá profissional vai tá aqui com a bebê. Pode ir narrando aí. Sim. Aqui eu vou fazer o casulo pro bebê ficar mais seguro. Porque a gente sabe que o RN precisa estar realmente bem envolvido, né? E afonchegado pra poder ele não chorar tanto, né? Na hora do banho. Sim, pode ir falando. Esse casulo é uma coisa que até as mamães é importante estarem aprendendo juntamente com a babá, né? Esse casulo, ele serve pro banho e também pra aconchegar o bebê quando ele tiver muito agoniadinho. Ou com cólica também, que é quentinho. O banho ajuda. Olha aí. Eu vou levar lá o bebê. Aí, ó, tá aqui. A profissional vai. E aí já fez o casulo. Vem agora para um ambiente confortável e na altura, né? Sim. Do balde de ofurô. Aí aqui a gente botou o luz ambiente, o som do útero. Um som que acaba de beber. É o ruído branco. A luz, eu tenho sempre dúvida. É azul, é amarela ou é uma meia luz? Amarela. 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 E agora saiu uns estudos que estão recomendando a vermelha. A vermelha. E realmente funciona. Funciona, né? Olha aí. Eu vou sentar o bebê. Dormir bem melhor. Deixa eu segurar aqui pra ela. Pronto. Vou sentar o bebê dentro do balde. Água morninha. E vou segurar no queixinho do bebê e atrás da cabeça. Ah, quanto tempo o bebê pode ficar dentro do balde? Uns 15 minutos. Olha que maravilha. Eu tô sentindo a paz que a Zoe tá sentindo. Só de estar aí dentro. Não, o interessante é que às vezes eles saem do banho já dormindo. Já dormindo. E é verdade que se colocar camomila, a essência de camomila, funciona? Sim, sim. Funciona. Olha, a Zoe tá super relaxada, que é a minha filha com gaete. Olha que fofura. E pode colocar aí a música, né? Música relaxante ou então ruído branco. O ruído branco, que é... Ainda hoje eu utilizo com a Baby Livia. Coloco um paninho do lado dela e pronto. E foi uma dica da técnica, né? E claro, a chupeta que ela gosta, né? E aí colocou o ruído branco, funciona, gente, até hoje. Aí pronto. Depois, Flor, faz o quê? Tira o bebê. Olha aí. Com cuidado, né? Pra o bebê não virar. Sim. Aí você já vai tá com a fraldinha aqui do lado. Do lado. Pra pegar o bebê. Pronto. Então aqui é uma das técnicas. Deixa eu pegar ali a fralda pra você, né? Pra gente tirar as oi. E aí o próximo passo depois do banho é a gente continuar esse ambiente de calmaria, né? Isso. Esse banho a gente geralmente a gente dá no final da tarde pra noite. A gente introduz ele na rotina do sono. Do sono. Porque a gente sabe que um bebê RN a gente também não vai tá dando banho toda hora. Só no começo. No começo eu não me lembro, são dois banhos, né? Um com sabonete e esse daqui que no caso não precisa. Olha aí. Aí dá à noite. Dá à noite. Aí envolve o bebê. Às vezes a gente faz a chantala, que é a massagem relaxante, antes do banho. Ou então pode ser depois também. Olha aí. Tá vendo? Aí que eu vou vestir ela. Uhum. E vou levar pra mãe dar de mamar. Pra colocar. Aí digamos que agora eu vou pra cá só pra finalizar. Eu vou aqui sentar. Digamos que eu sou a mãe, né? Sim. Nesse papel eu adoro desempenhar. Aí eu venho aqui pra você colocar no peito direitinho. Vamos lá. Qual é a posição que a mãe tem que tá? Eu penso pra mim colocar o braço assim. Aí vai tá a almofada de amamentação. Uhum. Eu vou pegar o bebê. Colocar barriga com barriga. Com bebê. Barriga com barriga. Aqui eu vou estar de luva. Vou colocar o peito na boca dele. Aqui. Olha aí. Que tudo. Ai, gente. Eu quero de novo. Tô sentindo saudade. Sim. Aí tá aqui. Lábisinho pra fora. Lábisinho pra fora que é pra pegar a sucção. Uma boquinha de peixe. Ai, que tudo. Eu já posso me tornar uma uma pedaça. Já. Adoro. Aí aqui eu vou tirar o bebê. Tô de luva. Vou colocar o dedo no cantinho da boca dele. E pronto. Vou botar ele pra rotar. Aí pra rotar. Gente, que maravilha. Gente, eu posso passar o dia aqui se você deixar, tá bom? Mas olha, gente. Aqui é um pouco. É uma pequena demonstração do trabalho das meninas. Que em dupla. Duas técnicas de enfermagem. E a Sara também é pedagoga. Que tem esse dom e essa capacitação pra levar para as profissionais. E futuros profissionais. Você que faz o curso técnico de enfermagem. Entre em contato com a Sara agora mesmo. E você, mamãe. Eu tenho certeza que você vai colher muitos bons frutos. Porque são os benefícios para o currículo, para a carreira. E é uma profissão que está realmente, por mais que ele tenha muitas babás, é como toda profissão. Nem todo mundo é capacitado. É como aqui no programa de TV. Existem várias apresentadoras, né? Mas é claro que tem as pessoas que se identificam com entretenimento. Outras mais com política. E aí por diante. Do mesmo jeito, as técnicas de enfermagem. Cada uma na sua área. E se aperfeiçoar melhor ainda. Faz aí um convite para falar sobre as turmas. Quais são os horários que você tem disponibilidade. A gente tem disponibilidade agora já para o mês de julho. E as turmas, a gente está preferindo fazer o curso VIP, que é individual. Porque o aprendizado fica mais preciso, sabe? Isso, é verdade. Então é só vocês entrarem em contato, pelo telefone que está aí na tela, e agendar com a gente. Tá aí. Sara, obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Flor. Sucesso. Amém. Deus abençoe ainda mais o caminho de vocês, né? Para trazer aí muito conhecimento para as técnicas de enfermagem e as profissionais que já atuam como babá também. É uma dica muito bacana. Fiquei para a nossa fotinha do Instagram. Fiquei para a nossa fotinha.